Super recomendo o trabalho da Dailiane, é uma profissional excelente, é um ser humano incrível também, me ajudou muito, eu estava muito desesperada, eu estava assim, não sabia nem por onde começar o meu TCC e ela me guiou, eu fiquei extremamente apaixonada pelo trabalho dela, recomendo. E agora eu estou com vontade de pôr a mão na massa e fazer esse TCC acontecer de uma vez por todas, muito obrigada Day pela ajuda, beijos!